Fala galera do canal, antes de ver esse vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal e se puder ativa o sininho pra vocês estarem sempre recebendo as notificações aí do que eu posto né, que é semanalmente assim, só que quando tem algum problema técnico aí eu não posto, mas é basicamente um vídeo por semana, às vezes dois até. Bom galera, roda a vinheta, foi mal. Então galera, hoje a gente tá aqui com uma árvore morta. Sim, por que uma árvore morta? Porque as pessoas acham que quando as coisas morrem elas não servem mais. E seja ela uma árvore caída como essa, ou uma árvore de pé, porque muitas vezes as árvores morrem e continuam lá firmes e fortes né, depois de muito tempo elas tombam. E, bom galera, por que que essas árvores são importantes, mesmo mortas? Galera, matéria prima pura isso aqui, matéria vegetal em decomposição, olha o tamanho disso aqui, quanto tempo que isso vai demorar pra se decompor. Isso aqui desse tamanho vai alimentar o solo, assim, muita coisa, entendeu? Porque ela morreu, porque ela morreu, ela não vai só entrar em decomposição que a gente tá vendo aqui, tronco e tal, tem as raízes no solo, então isso alimenta o solo. Outra coisa galera, uma árvore morta geralmente ela fica oca, então animais utilizam isso aqui como abrigo, entendeu? Pra dormir, por causa do frio, enfim, pra morar, alguns animais pra morar, outros animais se alimentam disso aqui, então ela morre, mas ela gera vida pra muitos outros seres e pro ambiente, entendeu? Porque outras plantas vão se alimentar do nutriente que ela vai gerar, se decompondo, outras raízes vão pegar esses nutrientes do solo e outros vegetais vão crescer fortes por causa dessa morte, então muitas pessoas realmente acham que arrancar uma árvore morta, picotar ela e jogar fora é a solução, sendo que pra natureza é extremamente importante, entendeu? Existe vida após a morte na natureza, não da árvore que já foi, mas de todo o resto que vai depender desse grande organismo, desse grande ser aqui gigantesco, entendeu? Ou um ser menor, uma árvore menor, enfim, é isso galera, é super importante, então não vamos ficar querendo, ah morreu a árvore, vamos arrancar e jogar, porra, queimar e fazer um monte de merda, não. Então, respeita porque muitos bichos, né, dependem desse, enfim, os bichos do meio ambiente, tudo, dependem dessa, dessa morte aí, pra se manter, né? Isso aqui faz parte da saúde da floresta, isso aqui faz parte da saúde da natureza, né? Então, é isso galera, basicamente, beleza? Abração aí, se gostou do vídeo, deixa esse like de novo, né? Se não, deixa o like, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu galera, abração, tamo junto. E aí